Um detalhe muito importante da Academia de Líderes, que estamos na quarta edição e cada vez agregando mais empresários, então esses empresários passam a entrar para esse time seleto, um grupo que segue discutindo e aprimorando liderança. Foi a partir da Academia que surgiu a ideia do MBA, que está rodando, estamos já na segunda turma. O evento marca, dentro da aviação agrícola brasileira, a retomada, primeiro, dos eventos presenciais, com os devidos cuidados, mas muito mais que isso, marca o encontro de empresários para a discussão dos propósitos das empresas, das estratégias de liderança, de gestão, que é onde o Sindag vem investindo muito nos últimos anos, que é melhorar a gestão e a organização das empresas, que passa pela qualificação dos seus empresários. A proposta da quarta academia, ou da academia como um todo que o Sindag desenvolveu, é sempre proporcionar para o participante ferramentas que permitam ele a desenvolver a sua liderança em várias frentes. Nesse ano, em específico, nós tentamos trazer uma alternativa para o participante de ter um autoconhecimento, ele conhecer a formação do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, como uma ferramenta para que ele possa administrar a sua equipe, administrar o seu negócio, por meio desse conhecimento do ser humano, junto com ferramentas que vão ajudar na gestão das pessoas, particularmente. Então, dentro desse contexto, a gente entende que o líder hoje precisa ter a capacidade de compreender o ser humano para que, a partir daí, ele possa ter uma liderança mais efetiva, mais íntegra e colaborativa. É um evento que a nossa empresa investe e patrocina desde 2018. Veio muito a calhar com a nossa empresa, porque trabalhamos muito com inovação e tecnologia e sabemos que inovação e tecnologia trabalham também com a questão de liderança, de estratégia. A Travicar é uma empresa com fundação em 1970. Somos uma empresa hoje familiar, que exportamos para mais de 20 países. temos outras inovações, como apresentamos hoje na Academia de Líderes, que é o portal da Travicar SGE, que é o Sistema de Gestão e Estratégia para a Pulverização Aeroagrícola. Então, a gente está sempre caminhando nessa linha de tecnologia e de inovações. Temos participado e temos crescido muito com o evento a cada ano. Tomei, Tomei e Estratégia. Legenda Adriana Zanotto